Alô? Oi, Júlia, tudo bem? Aqui é o Noylan E aí, Noylan, beleza? Tudo certo? Beleza, sim Oi, Júlia, deixa eu te falar o que você tá fazendo Na verdade, eu não tava fazendo nada, eu tava vendo TV Tá, é porque, então, deixa eu te falar É que eu tenho um amigo meu que ele queria conversar com você Ah, pera, que amigo? O Cass, ele falou pra você ir lá na casa dele O Cass quer falar comigo? Você aí que tá assistindo esse vídeo Já deixa o like e se inscreve no canal Se ainda não faz isso antes que você esqueça Sério, deixa o like e se inscreve Que é muito importante, me ajuda demais E se você deixar o like e se inscrever Comenta aí Eu vou dar um coraçãozinho com os comentários, beleza? Então, agora chega de enrolação E vamos continuar o vídeo Aham, aham, aham Ele tá esperando você lá na casa dele Ele tá me esperando na casa dele, tem certeza? Se eu fosse você, eu ia colocar uma roupa bem bonita Bem bonita e cheirosa e ia lá Ah, então eu já tô a caminho, inclusive, viu? Ah, tá bom Tá bom, obrigada pelo recado, viu, Noila? Por nada, até logo Ai, 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 ai Cass? Ah, o Cass Cadê você? Ê Cass? Ah E aí? É, oi, tudo bem? Olá Tudo bem? E aí, Cass Tudo certo? Oi, Júlia Tudo certo E você? É, também Tudo certo Então, eu Eu, o Noila me falou Que você queria falar comigo É, ele saiu com o KR Porque eu pedi pra eles irem Pra deixar a casa Só pra mim Porque eu queria ter um momento especial com você Como assim? Um momento especial? Exatamente Um momento pra conversar com você E a gente poder ficar juntinhos Ah, entendi É, legal Interessante, Cass Ah, e o que você pensou da gente fazer, hein? Hum, é Eu fiquei sabendo que tem um cinema muito legal na sua casa Então, talvez a gente pode preparar uma pipoca E assistir um filme Só eu e você Ah, um filme? Hum, que tipo de filme? É, e eu tenho que te perguntar uma coisa também Ah, tá Pode perguntar Mas não é agora É só depois Ah, entendi Beleza É, eu acho uma boa ideia Então a gente pode ir lá no cinema da minha casa Que tal? Sim, mas antes vamos pegar uma comidinha da minha casa Ah, tem alguma coisa pra comer aí? Claro Claro, minha casa sempre tem comida aqui dentro Ah, e o Cass não faz compra Quer dizer, o Caer não faz Eu acho que o Caer não fez compra Ah, entendi Que chato Então, a gente pode comer plantinha Carnivora Planta carnívora? Você gosta? Planta carnívora? Eu acho que eu não quero comer planta carnívora não, Cass Mas eu acho que tem alguma coisa lá na minha casa E lá também tem o cinema Que a gente pode assistir Que tipo de filme você pensou na gente assistir? Hum, romântico Um filme romântico? Eu nem sabia que você gostava de filme romântico Eu não gosto, mas pra assistir com você Eu adoraria ver um filme de um casal Você adoraria ver um filme romântico comigo? Aham Porque eu só vejo filme de ação com o Caer Entendi Ah, achei uma boa ideia A gente pode assistir também na TV da sua casa Se você quiser Ao invés de ir lá no cinema Verdade A gente pode... Mas e a comida? A comida? É, a gente pode pedir que tal Eu posso pedir e a gente espera chegar Tá bom Você pode pedir no seu celular e... Ah, posso O que você quer comer? É, eu quero comer... Hum... É, eu não sei O que eu gosto de comer geralmente? Ah, pera Como assim? É que eu já tô meio esquecido, sabe? É, essa é a pergunta meio estranha Mas é, você gosta de hambúrguer? Hum... Churrasco Não, gosto não Gosto de hambúrguer Feijoada Quem gosta é o Noyla Eu não sou o Noyla Eu não sou o Noyla Mas todo mundo gosta de hambúrguer Mas o Noyla gosta mais Ah, eu também gosto bastante de hambúrguer Mas pra ficar claro, tá? Eu não sou o Noyla É... E feijoada? Feijoada é maravilhoso Eu quero uma feijoada Eu gosto muito de feijoada também Eu adoro feijoada Eu gosto É ótimo Pode ser, pode ser Ainda mais depois que eu descobri Que carioca só come feijão preto E em São Paulo Feijão... É... O feijão marrom se chama feijão carioca É, e eu sou do Rio Eu sou carioca Eu... Você sabe, né? É, é... Entendi Eu sei que você é Por isso que eu dei a ideia da feijoada Ah, legal Legal Adorei Você tá meio estranho hoje Quer? Não, não É porque você falou da feijoada Eu estou com fome Tá, então eu vou fazer o pedido aqui da feijoada Beleza? Beleza Enquanto isso, eu vou buscar Uma coisinha Você quer vir comigo? Ah, tá Pode ser O que você quer ir buscar? Ah, você veio de carrinho Eu vi Vem comigo Eu preciso buscar uma coisa pra você Ah, uma coisa pra mim? Sim, porque eu não esqueci de pegar Ah, onde é? Onde eu vou encontrar isso por aqui? Eu não acho A gente vai ter que ir pro mato Ah, você que tá entrando com o meu carro no mato O que você tá procurando? Uma flor Pra que você quer uma flor? Hum, deixa eu te contar Você vai ver Eu acho que não tem muitas flores Por que tem uma flor nessa cidade? Eu acho que não tem Não é muito comum na fauna, na flora daqui Na flora Hum, deu errado Então meu plano Eu vou ter que fazer Mas a moda antiga Mas calma aí Por que que você quer uma flor, hein? Pra dar pra você Pra dar pra mim, hein? Sim Ah, entendi Bom Eu estava pensando Eu acho que o que vale é a intenção Se você não me der uma flor Mas você No menos que dá uma flor Tá tudo bem Não se preocupa Mas eu posso Não, pera É, tá Enfim É, você sabe, né, Júlia A gente se conhece há muito tempo Ah, sim E eu sempre gostei muito de você É, eu também gosto bastante de você, Cass E também Você é muito legal E eu também E todo mundo fala que a gente combina Você acha que a gente combina? Ah, eu acho Porque você É legal E eu também Hum É verdade Nós somos legais Exatamente Então eu estava pensando Se você Como é que eu vou dizer? Você quer namorar comigo? Pera Mas Ah Pera Desde quando você Gostaria de namorar comigo? Desde Sempre Eu até pensei que você Tivesse outra namorada Não, não, não Não tenho, não Eu sempre quis namorar com você, Júlia Ah Entendi Fala que sim, por favor É Eu não sei É É Talvez Pode ser Uhul Você aceitou, então? Ah Sim Aceitei Então quer dizer que agora Você é meu namorado? Não, não Na verdade não Pera aí Pera Como assim não? Sim ou não? Não, não, não Não pode Não pode Não pode Não pode O que você está fazendo aqui? Ai Ops Eu acho que eu estava Com efeito de força Tá forte É Foi sem querer Foi mal Tá bom Tudo bem Júlia, você Você quase começou a namorar comigo É Pera Mas Não era Na verdade não era com você não Sai fora Sim, mas era eu Mas você não achava Não, mas eu não sabia que era você Então não era você É, mas era E você ia aceitar o pedido de namoro dele Não conto pra ninguém Eu vou Não conto pra ele agora Não, não, não Para o carro Pera aí Você estava me trolando esse tempo todo Sim Gostou? Eu não acredito Não, você vai ver só Mas você também Eu vou contar todas as suas fofocas Pra multi Você sabe que eu sou do clube da fofoquinha Então eu vou contar tudo pra ela também É isso mesmo É isso mesmo É, vem me trolar não Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma